Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, estamos aqui pela estrada de aldeia, estrada de aldeia aqui em Camaragi, né? Mostrando um pouquinho do nosso lindo Pernambuco. Aqui é uma região muito boa, né? Essa região aqui de aldeia, olha os cavalos ali passando. É um lugar turístico, um lugar que tem muita chacra, muito comércio e tem muita área verde, né? A região de aldeia, aqui é a PE 27, né? Que eu saiba a PE 27. Pra lá, vai pro lado que vai pra Recife, seguindo aqui pra Recife, segue aqui pra essa região. Então é isso, aquele abraço a todos vocês. Aqui tem muito comércio, é uma região muito boa, é uma região que tem muita fruteira, muito interessante. Olha o cavalo ali em cima, muito interessante. Aqui essa região de aldeia Camaragibe, né? Aqui eu acho que ainda é Camaragibe. É a gente que tá passando aqui um final de semana na região de Recife, região metropolitana de Recife. Então, aquele abraço aí a todos vocês, sempre acompanhando, a TV Vaqueira acompanhando essa movimentação pelo nosso Pernambuco. Tchau, gente. Obrigado. Até mais.